Boca de criado mudo. Você já viu? Ou tarifas melhores que as da Embratel? Estados Unidos e Canadá por 64 centavos. G de reumatismo, G de febre, G de diabetes, G de asma, G de pressão alta. Hoje já existe genérico para quase tudo. São quase 400 tipos. E para você identificar mais fácil, agora todo genérico vem com esse G na embalagem. Peça ao seu médico para receitar e a sua farmácia para vender. Genéricos, com G de bom, G de barato, G de conquista de todos os brasileiros. Eu estou sempre com meus amigos aí, reunidos, tocando, cantando. Raider do Boca e você, uma grande dupla. Podia me dar um carro, né? Obrigada. Alô? Ah, tá. É da locadora do Rio. Deixe um forte surpreender você. Vamos apostar? Quem quiser o que tem no churrito sem gaguejar, eu não deixo. Sem gaguejar, só, 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 só é fácil dizer como se ganhou a casa. É só juntar oito embalagens de diferentes produtos Nestlé e responder a pergunta qual é a empresa líder em alimentos que come a hora de 80 anos de Brasil e torcer. Show Quinto, você já conhece de cor. Boa chão pelo chocolate do Nestlé. Assine já! Sky com Brasileirão Grátis. Mais de 140 canais, sou imagem digitais, interatividade e muito futebol. Sky, a emoção mora com você. Durante esses nove anos que eu trabalho no hospital de pronto-socorro, é muito frequente mordida de cães. Uma criança de três anos foi mordida por um fila. Essa criança ficou muito grave, ficou com problemas para se locomover, para caminhar. Então nós orientamos assim que sempre que a criança estiver perto de um cachorro, que os pais estejam juntos, porque geralmente elas são mordidas pelos cachorros de casa. A criança até pode ser descuidada. Você não. Eric Clapton, tocando seus grandes clássicos na última turnê de sua carreira. Dia 10 de outubro no Estádio Olímpico. Ingressos, lojas, a MBM dos postos Ipiranga. Oferecimento Kildare. Faz parte do seu dia a dia em Manlec. O melhor preço para você. É uma moça exclusiva, Rede Atlântida. O gão do Faustão tem emoção pra valer. Tem Sandy e Júlio mostrando suas novas canções e fazendo a alegria dos fãs no quadro Tudo Pelo Ídolo. Fique ligado porque vai ser uma surpresa atrás da outra. Tem ainda a pegadinha do consumidor tomando conta do seu bolso. As mais loucas pegadinhas no olho da rua e as incríveis videocassetadas. Neste domingo, seis da tarde, Domingão do Faustão. Recolamos bem cedo para o segundo acampamento, onde pesquisadores do IBAMA e do Instituto de Pesquisas da Amazônia estão à procura de espécies endêmicas. Ou seja, espécies que só ocorrem nessa região. Sobrevoando a escarpa norte da serra, outros cenários chamam a atenção. rios formam cânions e escorrem nas escarpas. Aqui, nascem afluentes que alimentam o segundo maior rio do Brasil, o negro do Brasil, pousamos no acampamento escolhido com base nas informações das fotos de satélites. Os ornitólogos e botânicos escolheram esta área mais ao norte da Serra do Aragá, porque aqui, além dessa vegetação de campos de altitude que lembra um pouco o cerrado, ocorre também a mata de encosta, uma típica floresta úmida. Aqui, eles esperam encontrar uma maior diversidade de espécies, tanto de plantas, como de pássaros. A área parece um jardim. Não só de flores, mas também de beija-flores. Eles estão por toda parte. Não param de se alimentar. Nem tudo o que cai na rede é peixe. Esse pesquisador do Ibama sabe bem disso. Arma redes para capturar pássaros. São tão finas que na mata ficam invisíveis. E logo, um primeiro beija-flor é pego. Aqui, de cada cinco pássaros capturados, quatro são beija-flores. Cada pássaro é medido, pesado e recebe uma anilha. Na mão, é possível ver de perto a eridiscência das cores. Essa espécie tem detalhes em violeta. Logo no primeiro dia de pesquisa, a lista de pássaros do Brasil ganha novas espécies. Das quatro espécies que nós capturamos até agora, todas ocorrem, elas têm registro para a Venezuela ou Roraima. Dois deles, o primeiro registro para a Amazonas, e dois do primeiro para o Brasil. Quer dizer que antes o Brasil não sabia que tinha essas duas espécies. É, são mais duas espécies para a nossa lista de aves. Toda essa vegetação nasce num solo de areia. Areia que serve também de ninho para uma espécie de pássaros de hábitos noturnos. De longe, fica difícil perceber. Mas uma fêmea de Bacurau está aí, abusando do mimetismo. Uma camuflagem perfeita. Quando nos aproximamos, a fêmea se afasta e pousa rapidamente em outra parte, na tentativa de dissimular. Tudo para proteger o filhote, que também já aprendeu a não se mexer frente ao perigo. Na vegetação de campos de altitude, chama a atenção a quantidade de flores vermelhas em várias espécies de plantas. Flores vermelhas? Não são flores, são folhas, que aqui, ao contrário do que ocorre com quase todas as plantas, nascem vermelhas. Olha só esse outro exemplo aqui no solo. Só depois de crescer, essa plantinha vai também ficar verde. Isso pode parecer um capricho da natureza, mas na verdade é um indicativo de que toda essa área é um laboratório vivo para o estudo de um problema muito atual, a diminuição da camada de ozônio. Na região do Equador, como na Antártida, existe pouco ozônio e o ambiente é muito rico em raios ultravioletas. Esses raios ultravioletas causam mutações. Isso faz com que haja plantas muito diferentes aqui, uma biodiversidade muito grande. Mas, por outro lado, causam câncer de pele e também destroem as jovens folhas. Então, esse vermelho é que nem um pigmento, é uma proteção, é um filtro contra os efeitos nocivos do ultravioleta. Quer dizer, isso é um indicativo de que aqui você tem uma incidência maior de raio ultravioleta. É certeza absoluta e já uma adaptação das espécies quando jovens para se proteger desse teor de ultravioleta. A gente poderia classificar isso de bioindicadores. Bioindicadores da agressividade, vamos dizer, da radiação solar nessa região e que está ocorrendo hoje em outras regiões do planeta. As flores de verdade são também um objeto de estudo. E aqui, toma-se cuidado. Por que você está batendo na planta? Só para garantir que não tem nenhuma cobra aí que eu vou subir nela aqui. Acontece de ter cobra em Bromélia? Já, não necessariamente em Bromélia, mas nas forquilhas assim, eu já fui picado uma vez para uma jararaca nessa circunstância. Todo cuidado é pouco. Exatamente. Mas ninguém mede esforços para alcançar as raridades. Essa outra flor é mais um exemplo das trocas que ocorrem na natureza. Oferece algo raro para os insetos. É uma clúzia, tá? É um dos poucos gêneros de plantas que oferecem uma recompensa diferente para um visitante das suas flores. Quase toda flor oferece néctar, né? Néctar, geralmente. E essa oferece o quê? E essa aqui oferece resina. O que vocês estão vendo aqui no meio, parece um ovo frito lá no meio. Aquilo ali é uma glândula de resina. É principalmente visitada por abelhas. A abelha precisa da resina para quê? Elas utilizam isso como um isolante nos ninhos, que é muito eficiente, como um isolante contra a água de chuva, muita umidade aqui na região. Entre as inúmeras espécies de plantas, uma chama a atenção. Os pesquisadores da Embrapa descobriram esse pinheiro, a família das coníferas, plantas comuns em países de clima frio. Essa é uma espécie que ainda não foi descrita pela ciência. A Serra do Aracá coleciona raridades. Algumas são capturadas à unha, com botes certeiros. Essa rã aqui é uma rã de altitude que ocorre unicamente nessa região do Brasil. Provavelmente é uma espécie, eu desconheço, é uma espécie que ocorre somente nesse tipo de ambiente e que, no caso, no Brasil, é o único lugar que ocorre a Serra do Aracá. A cada dia, uma surpresa. Plantas, pássaros, anfíbios, são apenas pequenos exemplos de uma terra que começa a ser descoberta. Um lugar que conseguiu esconder cachoeiras gigantescas por mais de 500 anos. Com certeza, tem ainda muitos outros segredos que a ciência vai levar um bom tempo para descobrir. A viagem sobre a montanha de 1.800 metros e o voo das Araras Vermelhas sobre a Floresta Virgem. Daqui a pouco. Olha, gente, essa semana nós estamos variando as chamadinhas do programa. Então, eu vou querer saber a opinião das pessoas, as pessoas bem normais. Passam pela rua, está bem a pouco. Olá, me vou, porque os normais vão começar em dois minutos. Ah, isso é verdade. Estou atrasada para chegar em casa, ainda tirar a roupa e lombuzar chantilly em todo o meu corpo. Pablo, te amo, me espera. Olha, está vendo, gente? Assistir os normais com o corpo todo coberto de chantilly é a coqueluche do momento. Os Normais. Eric Clapton, tocando seus grandes clássicos na última turnê de sua carreira. Dia 10 de outubro, no Estádio Olímpico. Ingressos, lojas, a MBM dos portos Ipiranga. Oferecimento Kildare. Faz parte do seu dia a dia em Manlec. O melhor preço para você. No Moçada Exclusiva, Rede Atlântida. Eu passei por uma grande mudança na minha vida. Eu fazia terapia há dois anos quando eu senti que tinha de fazer algo maior. Como? Procurei parceiros voluntários. E decidi trabalhar, então, com crianças. O trabalho voluntário é uma forma de ajuda e autoajuda. Porque quando você abraça uma causa, toda a causa abraça você. Parceiros voluntários, dá pra mudar. É só começar. Eu sabia que eu tinha essa força. Por que adianta ganhar um monte de brinquedos se a gente nem tem roupa para sérios de casa? E vocês, já foi na Reneirange? CRT Brasil Telecom apresenta Amor, intriga, vingança. Uma história que a cidade não esqueceu. Maria de Golado. Um mito de Porto Alegre. Direção de Camilo de Lênis. De sexta a domingo, 21 horas. Armazém B do Cais do Porto. Estacionamento grátis no local. Ingressos antecipados e informações 3212-6065. Patrocínio, LIC, EASEN, Governo Estadual, Funarte, Ministério da Cultura. Realização Teatro à Margem do Guaíba. Sabe quantas peças, mais ou menos, tem o motor do seu carro? Umas quatrocentas. Se você usa um combustível qualquer, sem procedência, e o motor do seu carro começa a engasgar, imagina quanto tempo você vai gastar até descobrir que as peças estão em ordem. E o problema é no combustível. Então, pra que arriscar? A Texaco foi a primeira a criar o combustível com controle de qualidade e procedência. Por isso, se for Texaco, você pode confiar. Texaco, um mundo de energia. Rede Globo. Resultados que você vê. Se você tem uma crise e fica desesperado com ela, você acaba tendo dois problemas. A crise e o temor. Aqui na Cristófilo, nós achamos que é mais fácil resolver um problema de cada vez. Deixamos a crise de lado e vamos trabalhando com as possibilidades que temos no momento. Vamos fazendo o que é possível. Aos poucos, vamos descobrindo novas maneiras de fazer as coisas. A crise acaba sendo um professor. Globo. A gente se vê por aqui. Leia em Zero Hora. Mil soldados americanos a caminho do Uzbequistão. Começa a vigorar tarja amarela para identificar medicamentos genéricos. Pressão no centro espalha camelôs para outros pontos da cidade. Gangue se especializa no roubo de notebooks. Grêmio Inter faz em Grenal no Olímpico. Tudo está em Zero Hora deste sábado. Pode ser um sonho simples. Pode ser um sonho mágico. No Carrefour você realiza. No Carrefour tem muita oferta. Veja alguns exemplos. Na loja tem muito mais. Cerveja Kaiser, lata 350 ml, 49 centavos cada. Pizza sadia, sabores, 3,89 cada. Café Melita, alto vácuo, 2,58 cada. Pode sonhar alto que o preço é baixo. Carrefour. Tudo, tudo, tudo e sempre pelo menor preço. A Sofá Shopping abre neste final de semana com ofertas incríveis como esta. Sofá, cama, multiflex, 5 em 1, totalmente articulada e 1 em mais 5 de 169. Não perca neste sábado e domingo na Sofá Shopping. O futuro já está nas ondas do rádio e da televisão. Mas o que está mudando por trás destas ondas? 16º Congresso Gaúcho de Rádio e Televisão. No ar, a gestão do futuro. Vem a assimilar as novas eletrizes da competição globalizada e fazer parte da realidade que determinará o sucesso de quem vai transmitir o futuro. Participe. Vamos transmitir conhecimento. A Serra do Aracá é como uma grande mesa colocada sobre a planície. Um tipo de relevo chamado Tepui. E a imensidão dela impressiona. Sobrevoamos uma montanha quase no centro da serra. Estamos a 1.800 metros de altitude. Daqui é possível avistar até a planície. A serra é a superfície rochosa do Brasil que está há mais tempo exposta ao ar livre. Desde quando a América do Sul e a África formavam um só continente. Esse relevo já cobriu toda a planície que o tempo levou milhões de anos para desgastar. como uma ilha já foi cercada por um mar interior e há 100 mil anos por um imenso lago de água doce. Difícil para qualquer um imaginar, mas a cada dia um pouco da serra é levado para baixo pelo vento e pela água. Seguimos para a planície. A saída da serra torna o voo impressionante. O chão desaparece de repente. Abaixo estão evidências de que a cada ano a serra fica menor. As dunas espalhadas na planície são uma prova. Estas dunas estão se formando há milhares de anos. Na verdade, esta areia é pó de quartzo que a chuva e o vento trazem do alto da serra. Nesse tipo de solo, as plantas têm dificuldade em se desenvolver. Aqui já houve uma serra do Aracá que foi toda levada pela água e pelo vento. E agora aquele restinho que sobrou ali também desce aqui com a sua areia. Mas um dia tudo isso vai ser areia. Quer dizer, daqui a alguns milhares de anos a serra também vai virar isso. Isso. Daqui a umas centenas de milhares de anos aquela serra, o destino dela é desaparecer. Mas embaixo dela tem outras coisas que também vão surgir. Decolamos de novo. Agora rumo ao extremo oeste da serra. Em trajeto, encontramos a equipe de espeliólogos do Ibama caminhando entre as pedras de um ribeirão. Eles acabam de descobrir uma caverna. A primeira da serra. Descemos. Essas imagens foram gravadas pelo diretor do centro de cavernas do Ibama. Mostram uma caverna com uma formação muito rara no Brasil. Números de ocorrência de cavernamentos no Brasil estão em rochas carbonáticas. E um quarto dito, ele tem uma composição diferenciada. Não é uma rocha friável, de maneira que nós não estamos aqui observando nenhuma espelhança. Continuamos nosso voo em direção oeste. Temos a companhia de um gavião, que parece surpreso com a gente. Uma surpresa mesmo tivemos nós. Do alto observamos manchas brancas. E uma pista de pouso clandestino. Descemos para mais uma descoberta, desta vez desagradável. Essa parte da serra não é mais desconhecida. A Serra do Aracá é como uma velha senhora. Com mais de um bilhão de anos, é forte e ao mesmo tempo frágil. Nós estamos no extremo oeste da serra, um dos pontos mais altos. E aqui encontramos uma cicatriz dela. Um campo de garimpo. Provavelmente garimpo de tantalita. E no solo, é possível a gente ter uma ideia da variedade de minerais que existem aqui. Mica, que era usada como resistência de ferros de passar roupa. Talco, quartzo e feo de espato. E pelos sinais que encontramos nesse acampamento, dá para deduzir que esse garimpo está ativo. Aqui, uma lata de conserva com sinais ainda de alimento. Neste outro lado, lenha. E aqui, uma fogueira. Provavelmente, os garimpeiros se esconderam na mata quando escutaram o helicóptero. Sinal de que isso aqui é ilegal. A tantalita é um minério raro, usado na fabricação de componentes eletrônicos e de metais para a construção de aviões. O homem não chegou aqui sozinho. Trouxe com ele a destruição. Os garimpeiros, antes de extraírem o minério, a flor da terra, queimam a vegetação. O fogo aqui é mais perigoso. Destrói o que ainda não se conhece. A atividade de extração mineral, feita da forma que é feita aqui, bastante rudimentar, por si só já é agressiva para o meio ambiente. Se a gente considerar que esse ecossistema é um ecossistema bastante frágil, a gente pode dizer que essa ferida aqui dificilmente cicatrizará. A partir desse momento, a gente está começando a fazer uma operação com o IBAMA, IPAAM, Prefeitura de Barcelos, né? E a gente vai tomar as providências, sim. É necessário, porque chega de achar que o município não tem dono, que vai chegar aqui e vai tirar. E essas coisas têm que acabar assim. Alcançamos a bordo oeste. Do outro lado do vale, uma cadeia de montanhas. A formação do surumuco. Uma das maiores reservas de minérios do Brasil. Ainda intacta. A encosta da serra está protegida pela floresta densa. O fogo se limitou a uma pequena parte do topo do Tepui. Araras vermelhas dão o contraste no voo sobre a floresta virgem. Aqui, a vida selvagem ainda é soberana. Resta saber, até quando? Os segredos da serra nunca antes visitada. E o destino das descobertas feitas pelos cientistas. Daqui a pouco. Neste sábado, a história real de uma ardente paixão entre uma jovem cantora e um mafioso. Um romance que escandalizou a sociedade americana. Eu quero você. Sugar Time. Poder e fama. Filme inédito. Neste sábado, depois de Zorra Total, em Supercine. O Ministério da Educação criou um programa incrível. É o Bolsa Escola Federal. Com ele, você recebe todos os meses uma ajuda em dinheiro para manter os seus filhos na escola. São 15 reais por criança e até 45 reais por família. Dá para comprar material escolar, roupas, alimentos e prefeito. Se você quiser complementar essa ajuda, é melhor ainda. É benefício sobre benefício. Ministério da Educação. Boa escola para todos. Governo Federal. Tempo de Miss. Em 1986, Deise Nunes foi eleita Miss da cidade de Canela. Miss Rio Grande do Sul venceu Miss Brasil e classificou-se para o Miss Universo. Miss Rio Grande do Sul. Promoção RBS TV. Patrocínio. Ducha Eletrônica Termo System. Controle de temperatura ao alcance de suas mãos. Oderiche. Maioneses com sabor de dar água na boca. E Calçado Sandra. A moda nas melhores vitrines. Toda criança chega ao mundo desprotegida. Traz consigo um grande potencial para aprender. Para aprender, ela tem que ter oportunidades. Nossas crianças precisam de carinho, saúde e proteção. Por isso, a Fundação Abrinque convida o prefeito da nossa cidade a ser amigo das crianças. Dar a mão a elas. E colocá-las em primeiro lugar entre as ações de seu governo. Programa Prefeito Amigo da Criança. Fundação Abrinque. Abrindo para a criança e o coração do Brasil. Piggy, o campeão de preços baixos, apresenta o maior espetáculo da terra. Cerveja Bromalata, cinquenta e oito centavos. Linguiça de franco, um e noventa e quatro quilos. Sandalho infantil, onze e noventa. Aniversário Piggy, o maior espetáculo da terra. Anima aí! Este fim de semana, o show de ofertas Ponto Frio vai estar no Shopping Iquateninha em Porto Alegre. Com uma festa de preços que você nunca viu. Não perca! Comprar barato no Ponto Frio é uma festa. Anima aí! Home Theater, vinte e cinco reais com Mastercard. Colar de diamantes, vinte e cinco reais? Ter um sonho multiplicado por mil, não tem preço. A promoção Mastercard, vinte e cinco mil em uma hora, voltou. Cada vinte e cinco reais que você gastar com os cartões Mastercard, valem um cupom pra você concorrer a vinte e cinco mil reais para gastar em uma hora. Existem coisas que o dinheiro não compra. Para todas as outras existe Mastercard. Sabor de verdade. Diversão de verdade. Sabor de verdade. Amor de verdade. Clyde, verdadeiro sabor sem açúcar. E agora no sabor espelho e abacaxi com hortelã. As mudanças nos posicionamentos da Igreja Católica em relação a temas polêmicos. Afeganistão, entrevista exclusiva com o Ministro do Exterior da Aliança do Norte. Assaltos atormentam o comércio da capital. Jorge Amado, adquira com a sua ZH Dominical o segundo volume da coleção. A luta mundial contra os paraísos fiscais. Tudo está em zero hora dominical. Sábado na RBS TV. A melhor programação pra você. Onze e dez RBS Esporte. As mulheres invadem as torcidas organizadas. E desce por a gente. Onze e quarenta. Jornal do Almoço. As novidades e tendências da Casa Cor 2001. E uma deliciosa receita. Bananas douradas. Meio dia e vinte. Histórias curtas com o episódio Amizade. E logo após o Jornal Hoje, Patrola. A moda é música dos anos oitenta. Então a gente veio até uma festa pra conferir por que que esse som é tão maneiro até hoje. Ah, eu lembrar do tempo que eu era jovem e tinha cabelo. Tudo patrola, vou dar uma carona para Nando Reis, cara. O Marcelo morreu na vestra da nossa entrada do estúdio. Uma coisa mais acreditável. Alô, galera. Nesse sábado eu vou estar com vocês. Eu, Luiz de Mariceli. Então fica ligado. RBS TV. Sempre o melhor pra você. Há mais de um bilhão de anos, a Serra do Aracá testemunha as transformações do planeta. Guarda até hoje, nas alturas, longe do homem, espécies de bichos e plantas nunca antes vistas. Em dez dias de expedição, alguns dos segredos da serra foram descobertos. Os cientistas já têm uma certeza. O que a natureza reserva aqui ainda vai exigir muito mais estudos. Houve todo um levantamento. Esse levantamento, eu diria que ele é muito preliminar. Em função de todo um volume do campo de trabalho, para que possamos dominar mais essa região, organizar novas expedições e que isso daí vai culminar com a instituição, com a criação de uma unidade de conservação. A princípio nós temos um ecossistema frágil e por ser frágil nós precisamos conhecer o melhor para estabelecer o seu uso público. Por isso nós temos que também redobrar o sistema de proteção ambiental, o serviço de fiscalização, para que se tenha tempo da pesquisa gerar o conhecimento. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto